Vasco e Flamengo pelo Carioca Vasco e Flamengo pelo Carioca Esse jogo tá totalmente em aberto Totalmente em aberto O Flamengo vem perdendo a horas, né? Mas... Não sei, cara, mas semifinal em aberto O primeiro jogo foi um bom jogo Mas as agas falhando muito de novo Cara, eu sigo na mesma ideia De que o Vasco vai tomar gol de novo Vai tomar gol? Vai tomar gol O Flamengo... Não sei até que ponto O time quer o treinador ainda lá, né? Mas talvez ainda não seja a hora do Do treinador português sair, cara Eu apostaria Um empate Empate? Eu apostaria um empate Tu acha que esse jogo seria um dos jogos Pra gente colocar na dupla? Quantas duplas a gente tem direito? Vamos ver Estou abrindo aqui É O seguinte Acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que um empatezinho Na estatística, inclusive, até pra falar, né? Na estatística, ó Seriam três Estatísticas dando empate Três dando Flamengo Nesse caso eu colocaria empate também É, a gente pode No máximo No máximo Nove Duplas E nenhum triplo Ou No máximo Seis triplos Não, mas aí o valor da aposta Daí o valor da aposta Ah, o preço vai longe Qual é o valor aí, tipo Passando de dez milas aí? Passando de dez? É Valor aí Quantas duplas dá pra fazer aí? Não sei Deuze milas A gente fez A gente fazia Aquela vez Eram Quatro duplas Quatro duplas Quatro duplas E um triplo É, quatro duplas Sem nenhum triplo Às vezes a gente fazia Um triplo E três duplas, né? Mas era mais Depende da Da vaquinha Então Quatro duplas E um triplo E Fica 72 reais Isso? Isso Mas tá caro, cara Não tá caro 72 Pila é muito dinheiro, cara Vamos fazer com Quatro O que tu acha? Quatro duplas Que nem tu falou Quatro duplas E nenhum triplo Vamos fazer E aí fica Vinte e quatro Quatro pilotos De baixo Marato 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 Porque eu vou ter ganho Aqueles Quinhentos reais Da outra aposta Mas vamos lá Quantas duplas Quatro duplas Quatro duplas Quatro duplas Quatro duplas Vasco e Flamengo Vai ter um Flamengo Então Vai ter Flamengo Bahia e Tabuna Bahia 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 perdeu o primeiro jogo Mas vai jogar em casa agora Eu confio muito no Bahia Estou torcedor do Bahia Luminense e Volta Redonda Eu acho que Guarda Flamengo Não tem O que fazer Não vai fazer Não vai Não vai O Volta Redonda Ganhou o primeiro jogo É um bom time Um bom ataque Tem uns caras no ataque ali Que olha Um jogador de série A ali Inclusive o Lele Que é o centroavante O goleador Está indo para o Fluminense já Mas vai dar Fluminense O Fluminense está na final do Carioca É um time de São João Del Rey É um time de São João Del Rey Ah, isso aqui não tem o que fazer É vitória do Atlético É O Atlético jogou o primeiro jogo Com as reservas E perdeu Mas vai jogar Provavelmente em casa Com os titulares E ganhar Não, está na final Existe a possibilidade de ter Existe a possibilidade de ter Agora nesse jogo Esse jogo aqui É um jogo xarope Que talvez Eita A primeira possibilidade Da gente ter uma Uma dupla Eu Diria Que A gente poderia colocar Uma Uma vitória de alguém As Chiras Ou o Inter Alguém vai ganhar O empate não vai ficar Foge Eu acho Que o Internacional Não ganha o jogo Não ganha? Não ganha Não ganha Não ganha Não ganha O Pedro Henrique Que é o Cara que está Fazendo gols Que a gente não vai jogar Não, não vai jogar E Não vai Ele está suspenso Ele está suspenso E Cara Não sei se tu viu O jogo do Grêmio Com o Caxias lá Foi dois anos pro Grêmio Gol do Soares Gol do Soares É Jogo difícil pra caramba Então se tu quer Botar a dupla aí Vamos botar Caxias ou empate Caxias ou empate Beleza Colocamos aqui Caxias ou empate Jogo 6 Esporte Santa Cruz É Não não É clássico Mas Se tu for olhar o esporte Na classificação O esporte está em primeiro Com vinte e oito O Santa Cruz está em Sétimo Com dezesseis Quinze Uma diferença muito grande O Santa Cruz O Santa Cruz jogou agora ontem Perdeu Fora de casa Então também está desgastado Jogou a Copa do Brasil Cara É Esporte Para do esporte É Tu vê Tua estatística ali Não vê possibilidade Que o Santa Cruz ganhar Não Santa Cruz não É No máximo ali alguns Dizendo empate Não O esporte está muito sólido perto dos outros ali Pernambucano Entendi Portuguesa Essa é a Portuguesa Daí a Portuguesa do Rio Portuguesa do Rio Portuguesa Rio E o Botafogo Pela Bom Pela estatística Seria a vitória A Portuguesa Não sei Que coisa né Vamos ver que fase que está o Botafogo É Difícil É O primeiro jogo Já foi 1 a 0 para a Portuguesa Já foi 1 a 0 para a Portuguesa? É Mas é aquilo né Vale vaga na Copa do Brasil O Botafogo vai ter que Vai ter que jogar a vida Não quer dizer nem vale vaga Tem que ganhar esse jogo E depois ainda ganhar Mais dois jogos Da final da Taça Rio né Difícil cara Difícil Difícil É bem E se a gente coloca fora de alguém? Já está pensando em economizar duplo para os próximos Ah Também tem isso Quem sabe Vamos dar uma passada aqui nos próximos Olha PSG Boa PSG Lásio É o PSG Ipiranga e Grêmio Goiás e Anápolis Boa Tem Barcelona e Real Madrid Tem Améric Cruzeiro Améric Cruzeiro Inter e Inter e Inter Que o Vênus é Não sei Tu acha que a gente economiza nesse aqui? Vamos para o próximo ali A gente pula esse Tá Beleza Boa ideia cara PSG Olha o PSG Mesmo sem Neymar Até o Rene esse É um bom time Mas Rene não fala Rene Rene Não sei Cara não vê chance de não ser PSG com Messi com Mbappé em campo Aqui não tem zebra E Tu tá pensando naquele negócio que tu me falou Tô De achar zebra Tô Lásio e Roma Tô considerando Caxias uma zebra Mas tô Ah entendi É Ó esse é clássico Lásio e Roma Pela estatística É Pela estatística É a vitória da 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 Roma Da Roma Da Roma é Mostra aqui ó A maior quantidade de Não sei o que A quantidade de A maior quantidade pelo menos de De Com habilidades estatísticas é A vitória da Roma É A Roma Ela Cara é um clássico né Quer ver E o Mourinho Mourinho no último jogo Não tava na Na Casamata ali A Roma perdeu em casa Não vai perder de novo Mourinho Não vai Não Não Estão bem parelhos no campeonato né 1 e 3º até 4º Mas é Se a Roma ganhar já passa Sabe A gente gasta então Então Isso aqui Empate ou Roma Ou Ou abrir esses Empate ou Não Não A gente deixa no empate ou Roma E depois qualquer coisa a gente volta Tá A gente Tiramos o Os dois A gente Recupera essa Essa dupla que aí Olha Agora vem Ipiranga e Grêmio Lá né Primeiro jogo É Semifinal do Valchão Eu vou te dizer É Jogo difícil Mas eu acho que o Grêmio ganha Mas vai ser assim ó Encara dito o jogo Encara dito Jogo pra 2x1 pro Grêmio 1x0 E vai ser no detalhe o negócio Mas eu aposto no Grêmio Porque o Grêmio tá É Eu acho que o Grêmio vai jogar A vida Contra o Bragantino Agora Às 9h30 E Enfim É um time bem treinado Pode dar uma zebra Mas eu vou seco no Grêmio Fechou Goiás e Anápolis O Goiás já ganhou o primeiro jogo É semifinal do Se for olhar assim A classificação do Goiás não assim O Goiás tava em primeiro disparado E o Anápolis em quarto Classificação apertada E aí As semifinales se encontraram E o Anápolis ganhou O Goiás ganhou o primeiro jogo Joga em casa agora Com o placar do lado Mas eu acho que tem muita diferença técnica ali Eu iria no Goiás Goiás Já Entendi Entendi O Barcelona não jogou essa semana Cara Último jogo o Barcelona ganhou O Barcelona ganhou do Real Madrid É Mas vai ser um jogo bom de ver Putz Espetáculo A estatística tá bem favorável Bem favorável né Tu vê O Barcelona É A gente não vai ter tempo aqui É Vamos contigo nessa É? Já Pois O que que tu me diz América América é o time do Mancini né É O América é mais time que o Cruzeiro O Cruzeiro tava bem organizado na série B Aí fez uma reformulação do elenco lá Piorou O time desencaixou Claro 2x0 é uma vantagem de As vezes o time Tá com 2x0 Ele acaba Ah vão jogar pelo empate E acaba perdendo de 1x0 Fica E é clássico também né Difícil cara Pela estatística É para do América Do América Quantos duplos a gente já tem aí? Oi? Quantos duplos a gente já tem? Só usou duas É Talvez aí um América e um empate então Certo Um empate Esse jogo Italiano agora Italiano agora Italiano não Italiano não Cara eu tenho um sonho de ir na Itália Oh deve ser legal né Eu conheço a Itália Se a gente ganhasse a loteca a gente podia ir pra lá Vamos fazer essa força Uma galerinha Uma galerinha Falou na loteca dá pra levar uma galera Cara esse é uma Esse é um jogo que pela estatística ó Pela estatística a maioria da empate A maioria da empate A gente Tá e ali a coluna 1 O que que é aquela Achei que a Inter era a favorita ali É que assim ó Quatro Quatro das estatísticas dão a vitória pro A Inter 4 As Eu ainda acredito mais Tipo Nessa Nesse dado aqui Que são as estatísticas específicas que menos erraram Tá eu iria por aqui que é o empate não sei mas aí também a gente já tem a gente pode pode usar mais um mais um duplo né entre lá o SG SG né a gente pulou a portuguesa e Botafogo né a gente vai voltar nessa bagaça aí é eu vou te dizer cara a Inter é a Inter não consegue mais o título muito difícil interessante cara eu gastaria uma dupla então tá com a Inter com a Inter com a Inter e a estatística um empate é um empate Inter um empate vamos subir então vamos voltar lá para o Botafogo português e Botafogo a gente tem uma dupla ainda não a gente não tem mais nenhuma dupla para gastar não tem então vamos fazer o seguinte vamos apostar na tradição tradição do Botafogo tradição do Botafogo no dinheiro do texto eu acho que pode ser o diferencial tá feito as nossas essas duas lá no Peno.bet uma tá pagando 10 pila vai voltar 1180 contrapagando 10 pila vai 19 a 200 inclusive vai ter um jogo rolando né tem eu tô bolando puxar aqui ó qual que já tá andando era o jogo da do Ibs né o Ibs acho que é amanhã cara Botafogo brasilense né Botafogo tá ganhando já tá ganhando de cara 2 a 0 2 a 0 a gente colocou a zebra a gente colocou a zebra fizeram um gol aos 7 e um gol aos 10 ó que momento eu vou te dizer eu ensino Yuri Mamute olha parabéns para nós aí começamos bem agora a gente vai desligar vai desligar e o Botafogo vai se entregar vai se entregar cara com mais tá tudo bem aí o resto tranquilo te cuida aí então tá por hoje é isso por hoje é isso até a próxima quero mandar um abraço para aqui quero mandar um abraço para o Felipe da Veno.bet valeu Felipe por estar aí com a gente próxima semana a gente tá aí de volta um abraço Felipe nós vamos continuar errando aí para fortalecer o Veno.bet que vai estar ganhando dinheiro em cima da gente mas quando a gente ganhar a gente vai para a Itália te cuida então tá meu velho então tá nos falamos até a próxima abraço tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto